Opa galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Dragon Age Origins. No episódio passado a gente foi parado aqui por um grupo de ladrões, a gente derrotou ele e saqueou os baús. Os baús, essas caixas aqui deles, ó. Vamos dar uma volta aqui pra trás, esse não tem mais nada que a gente pode pegar. Acho que aqui a gente volta, né? Caminho de volta. Não, então tem que ir pra lá, pro outro lado. Ó, cara, já temos cabaninha ali. Será que é ali a cidade? Ó, tem uma raiz de elfa ali. Interessante, lá de cá tem o que? Ó, cara, parece que nós temos uma cidade bacana, bem simplesinho. Desce aqui. Entra, travou o jogo. Bem, lá está. Lotharing, bonito como uma pintura. Ah, então você finalmente decidiu nos reunir, não é? Vai direto ao ponto sobre o que você queria falar, Alistair. Você tem muito quieto sobre o que você queria falar, Alistair. Seu navel, eu suspeito. Ele certamente já está contemplando isso por muito tempo. Oh, eu entendo. Essa é a parte onde estamos focados para descobrir como você nunca teve um amigo sua vida toda. Eu posso ser amizade quando eu desejo. Alas, desejando ser mais inteligente não faz isso. De qualquer forma, eu pensei que nós deveríamos falar sobre o que nós queremos ir primeiro. Eu vou descobrir, vamos indo, eu preciso procurar por Fergus, ele pode estar vivo. Devemos tentar usar esses tratados, presumo. Precisamos ouvir algumas notícias antes que possamos decidir. Mas nós precisamos decidir o que o nosso plano general é para depois, não é? Eu acho que o que o Flemeth sugere é a melhor ideia. Esses tratados, você os olhou? Não, ainda não. Há três grupos principais que nós temos tratados para. Os Elves da Elfes, os Dwarves de Orzumar e o Círculo dos Magi. Eu também acho que Arleiman é a nossa melhor betta para a ajuda. Nós talvez mesmo queremos ir para ele primeiro. Eu descobrirei a medida que avançarmos, então nós precisamos encontrar essas pessoas. Tem alguma forma de contratar os Guardiões Cinzentos? Por que você está me deixando decidir isso? O que você acha que devemos fazer, Morrigan? Vá para o seu inimigo direto. Encontre esse homem, Loghain, e o matá-lo. O resto desse negócio com os tratados pode então ser feito em segurança. Sim, ele certamente não iria ver isso. E não é como ele tenha a vantagem de um armário e experiência e... Estou prontos para ele, então nós precisamos encontrar essas pessoas. Tem alguma forma de contatar esses Guardiões Cinzentos? Shorto de deixar o Ferelden para buscar eles, o único lugar para enviar a palavra seria o Wyselped Fortress. E isso é de milhares de quilômetros. Então, eu não sei onde deveríamos ir. Eu vou fazer o que você decide. Agora, isso é desesperado. O Arlemon é um bom homem, mas eu não sei com certeza que ele é onde deveríamos ir. Eu não vou lutar sobre isso. Então, nós precisamos encontrar essas pessoas. Eu posso lhe dar direções, se você quiser. Não precisa de direções. Onde nós encontramos Arlemon? Onde nós encontramos Valdseth? Onde encontramos Arlemon? Onde cortamos ciclos... Onde estaria Loghain, exatamente? Se ele não estiver fora no campo com seu armário, ele provavelmente vai estar no palácio em Danerim. Nós podemos ir para Danerim, mas de alguma forma eu suspeito que eles não vão nos deixar apenas caminhando. Só uma suspeita, claro. Onde encontramos os Círculos do Mago? Isso estaria na sua torre, no Lake Cullenhard, para o norte. Nós estaríamos procurando o primeiro Enchanter, quem que seja. Onde nós encontramos os Anões? Nós precisamos falar com o seu reino em Ozumar. Isso significa ir para o norte, para o norte. Onde nós encontramos os Valdseth? Se nós irmos para o norte, para a floresta Brasileira, nós devemos ouvir a palavra de um dos clãs que atravessam aquela área. Espero que ele ainda estará lá. Você estará no castelo Redcliffe, na parte do norte de Ferelden, próximo aos passos de montanhas. Se ele não estiver lá, alguém poderá nos dizer onde ele está. Eu não preciso mais de direções. Então você tem um plano. Eu estou pronto para ir. Estou pronto, Alistair. Opa, salvou o jogo. Morgan? Gostaria de discutir algo pessoal. Nós estamos quase mesmos, então a privacidade não é uma opção. É a sua pergunta, porém. Passe o que você quiser. Você é uma Maga Cruel, sabia disso? Por que você ainda está aqui? Eu estou aqui porque o Flemeth me mandou a ajudar você. Por que? Você quer que eu vá? Eu posso fazer isso, se você preferir. Não, eu não quero que você vá. Então eu acredito que a nossa discussão termine aqui. O que você precisa? Deixa para lá. Putz, que mancado que eu fui fazer, velho. Nenhum item aqui. Tem algum lugar para a gente ir marcado? Não tem. A gente tinha que achar a tavelha, né? Enquanto isso... Ih, pior que não tem ninguém para fazer essas coisinhas aí. Um raiz de elfo. Aqui no time. No time, na equipe, na party. Bom, vamos seguir em frente. Stop looking at me, mongrel. Eu não tenho nada que você quer. Coitado, velho. Você pode fazer alguma coisa sobre essa bagunça sangrenta? Você vê alguma coisa interessante? Você vê alguma coisa interessante? Caraca, que da hora. Continuar. Ué, tem como eu estar presente para os caras do time, velho? Agora como que eu faço isso? É, pelo jeito ele ainda não carregou um negócio de presente ali. Engradado quebrado. Quarto, deixa aí. O inventário está cheio, eu vou pegar não. Nuvens de couro. Deixa eu ver se é melhor que a minha. Equipado. Não, é melhor que a minha não. A Dolly está aérea é a mesma que a minha? A Morgan não vai precisar usar porque ela é maga. Primeiro vamos procurar por item. Depois a gente conversa com o pessoal aqui. Que é o nosso limite de onde a gente só pode ir até ali. Tá, vamos conversar com a primeira pessoa ali embaixo, esse carinha aqui, o refugiado. Como se nós precisávamos mais lutas aqui. Não vê o quão medo todo mundo está? Estou medo. Quando estamos indo para casa? Eu ouço que esses bandidos estão de volta de novo. Eu ouço que esses bandidos estão de volta de novo. Por que os templários não mataram eles? Por favor, nós tínhamos aqui para sair de novo. Por favor, nós tínhamos aqui para sair de novo. Por favor, nós tínhamos aqui para sair de novo. Por favor, nós tínhamos aqui para sair de novo. É, a gente não quer... Olha, cara, eu não tinha visto esse engradado aqui. Opa, aí de velho que é bom. Refugiado. A gente vai te salvar. É, não dá para conversar com ninguém aqui, então. É, cara, a gente vai ter que ir... Dá para entrar aqui dentro? Tem dois caminhos para cá. Tem um templário ali. Refugiado. Fazendeiro. Vamos ver se ele fala. O que faz de pensar isso? Você não pareceu chastrado, então você não é dos wilds. E você não é um agricultor. Eu acho que você viu alguma luta. Sim, eu estava com o exército do rei. Sim, eu sou um guardião cinzento. Eita. Nossa, Logain, filho da mãe, velho. O cara mentiu descaradamente. Foi Logain que traiu o rei, não o nosso. Beleza, não acredito, então. Talvez você queira reformular isso, ou morrer. Não, eu vou fazer isso, não. Eu tenho algumas perguntas. O que está acontecendo aqui? Quem está no comando desse vilarejo? Olha, aquele templário capaz, então. Por que não tem um Lorde Reinitante? Ele vai para a guerra e tem todos os seus soldados, deixando-nos defender por nós mesmos. Não vai haver muito mais quando ele volta, se ele volta. Aqueles bandidos sempre estiveram do lado de fora? Eram? Você quer dizer que eles estão vindo? Sim, eu os despachei. Bem, bom dia para você. Agora não há ninguém para levar os refugiados abertos. Sir Brian vai ser feliz, mas ele está falando sobre oferecer uma recompensa para qualquer pessoa que os derrubou. Não deixe-me parar você. Bacana, cara. Então a gente vai ganhar recompensa por ter expulsado os caras. Já que a gente virou para o lado de cá, não tem uns falam onde é a missão. Ah, tem uma missão aqui, ó. Painel do Chantry. Vamos para cá. Refugiado. Nós fomos felizes. Tivemos a moeda para pagar o custo para esses bandidos. Muitos não tinham. Nós precisávamos de mais lutas aqui. Não vê o quão assustado que todos estão? Eu ouvi que esses bandidos estão de volta de novo. Por que os templários não os mataram? Não dá para falar com eles não, então, pelo jeito. O menino refugiado. Coitado. Não dá para atravessar? Vem por cima da pedra. Então esse lugar aqui é sem travessia, né? Beleza. Não vai ter como atravessar, então. Esse lado aqui é só isso. Vamos olhar no mapa para você ser certeza? É certeza mesmo. Então temos que ir para o outro lado. É obrigatório vir para cá. O que você quer dizer com isso? Eu estava procurando por notícias, na verdade. Você pode encontrar isso. Mas provavelmente é só um gossetor. Nós tivemos refugiados que estão streamando do sul por dois dias. A chantra e a taverna estão prontas. A chantra e a taverna estão prontas. Não há suficiente comida para ir ao redor. Nós templários não podemos manter o ordem. Você seria melhor para ir em outro lugar, meu amigo. Obrigado pelo aviso. Eu posso fazer algumas perguntas. Eu estou apenas aqui para manter um olho para o Darkspawn. Por favor, perguntem alguém na cidade. Não é ofensão. Alguém está no comando aqui? A banca marchou para o norte com o Terran Loghain. Então o Lothering está em sua própria. Muitos pessoas olham para o Eldor Miriam. Se não, você poderia falar com o Sr. Bryant na chantra, eu acho. É a pena com você. É, ele não vai dar a informação, então. Nossa, todo mundo... Nossa, o cara filho da mãe falou que a gente era traidor. Agora todo mundo acha que a gente vai fazer mal para a cidade. Então a gente só quer ajudar. O que houve com você? Eu lamento pela situação, mas não posso ajudar. Eu encontrei aqueles bandidos, eles estão mortos, e agora? Eu não posso agradecer o suficiente, meu amigo. Mesmo se não conseguiremos tudo de volta, é bom saber que os outros estaremos seguros. De nada. Eu estou calado. Eu não gosto disso. Está gelado, menino? Garotinho. Você viu minha mãe? Isso depende de quem é a tua mãe. Ela é realmente grande e ela tem rosto aqui. Nós vivemos em uma grande agricultura, todos nós. Ela é fácil de ver cabelo vermelho. A mamãe me disse a correr para a cidade, tão rápido que eu puder, então eu consegui. Ela disse que ela estaria atrás de mim. Mas eu estou esperando e esperando e eu não consigo ver ela. Você sabe onde seu pai está? Venha comigo, eu ajudaria a procurar pela tua mãe. A mamãe disse que eu não ia ir com ninguém. Eu deveria esperar por ela aqui, na cidade. Vá capela, criança. Alguém cuidará de você. Que pegue essa prata, eu consigo alguma coisa para comer. Você sabe onde seu pai está. Ele foi com William para os neighbors ontem. Mas ele não voltou. Ah, sim. Boa sorte com isso. Ela vai vir logo, certo? Ela não me deixar aqui, só que eu. Como ela me deixaria aqui? A mamãe não está aqui. Droga, eu quero... Aff, velho, queria ter falado mais com ele. Droga. Uma luva de couro. Luvas leves. Ah, talvez isso aqui a Morgan pode usar. Deixa eu... Deixa eu olhar os status aqui, antes de ver. 50 de armadura e... Um de fadiga. Luvas, né? Ela não usa a luva? Vou colocar nela, então. Luvas de couro. Inventário cheio. Ah, é. Vamos jogar esse machado aqui fora. Destruir. Pegar. Vamos ver, Morgan. Luvas de couro. Luvas de couro cravejado. Será que isso aqui é leve também? É leve também. Roxo. Eu trouxe a minha família para Lotharing porque eu pensei que seria seguro. Ah, o Chantry Board. Ah, o Chantry Board. Yes, look. O Chantry Board. Você não vai poder. Qualquer de vocês estávamos muito perto dos meus bons e eu... É tão bom ver todos trabalhando juntos em uma crise. Esquece o coração. Ah, você está lá. Você parece, Abel. Você quer fazer um pequeno profeta ajudando um trabalhador desesperado? Amém? Resolvo isso vocês mesmos. Por que eu e ele quer te ajudar? Retira a parte um pouco que eu considerarei. A tua extorsão está causando irritação porque eu queria te ajudar. Não é? Não estou interessado, você consegue superar a sua oferta, irmã? Concordo, aqueles que não estão aqui para fazer negócios saiam agora, você não acha que está sendo... Você consegue superar a sua oferta, irmã? Você quer que eu peguei contra ele? Nós não temos esse tipo de coisinha. Então é hora de você ir, não é? O que eu ganho se eu ajudar você? Nós não temos nada a oferecer, mas a nossa gratidão. Acho que não é certo afugentar pessoas desesperadas. Isso iria ajudar essas pessoas se pudessem comprar nada de boas? Eles gastam a sua última coisinha, porque eles são desesperados. E esse homem presta em eles, provavelmente como os bandidos fora da cidade. Ah! Eu não estou argumentando mais. Pegue essa mulher e pegue seus centenas de silva. Se não, eu estou levando meu carro e deixando. Resolvo isso você mesmo, é justo a hora de você ir e persuadir. Eu acho que você pode ceder e ainda ter lucro, não? Intimidar. Abaixe seus preços ou perco as suas mercadorias. Desculpa! Às vezes é realmente não vale operar tão longe do sul. Apenas charge o que você teria antes dessa tragédia. Ok, sim, só para parar de complicar. Você está me dando uma dor. Então, nós temos chegado a resolver cada coisinha na cidade, pessoalmente. Não, mas o Darkspawn vai ser impressionado. Obrigada pela sua obrigada assistência. de uma hora que eu desaprova menos 3. Caralho! Daqui a pouco ela vai odiar o personagem. Você está aqui para fazer minhas dor de ouro? Ou você quer comprar algo? Olha, ele vem de coisa, vamos ver o que você tem. Não tem muito, mas faça uma olhada se quiser. Beleza, itens. Nossa, 2 moedas de ouro, hein? Caraca! A gente precisou comprar isso aqui e é certeza que a gente vai ter que comprar. Comprar 2 desses. Muma de fogo, frasco de ácido, receita, não, não, não. Use espada, que isso? Uma arma, arma de uma arma, arma de uma mão só. Espada longa anã. Minha melhor. Cachada do encantador. Cachada do encantador, vamos ver. Cadê a da morgan? Ah, teria que estar com ela para ver, né? Putz. Ah, não tem dinheiro para comprar, não. Deixa quieto. Vinho, por que serve? Presente? Comprar. Alimentário cheio. Olha a coisa, viu? Ah, cara, vamos vender nossas armas que a gente tem aqui. Machado de batalha. Esse aqui parece ser bom, deixa aqui. Esse aqui parece bom. Espada larga, balanceada. Caraca, eu não sei o que vender. Vamos vender esse stand de arco aqui, cara. Vender os 3. Beleza, agora a gente compra esse ca... Não, o que a gente ia comprar? Era o vinho? Cadê o vinho? Tem que colocar em todos, né? Vai, desce aqui, rola, rola, rola. Aí, vinho. Ah, comprando objetos com o ratacomodal. Interessante. Vamos ver se aquele cajado é melhor que o da morgan. O que ela está equipada, ó. Hum... Ela parece ser melhor. Só que ali tem resistência a um monte de coisa. Tá, por enquanto é isso, cara. Será que a gente consegue pegar os itens aqui? Será que são deles? Não dá. Escudo redondo de metal pequeno. Parece bem ruim esse aqui. Parece horrível esse escudo. Olha pra você ver. É, é bem ruim. Ah... Vou mostrar com você de novo. Estou aqui pra te dar dor de cabeça. Estou aqui pra te dar dor de cabeça. Espero que você esteja feliz. Que pena, hein, cara. Que pena. Vamos terminar de falar com o pessoal daqui. Eu ouvi que esses bandidos estão de volta de novo. Por que os templários não os mataram? O que vai acontecer agora que o rei está morto? Eu trouxe a minha família para Lothering porque eu pensei que eu era seguro. Ah, tem um lugar ali pra ir, ó. Vamos ver se tem como ir pra lá. E aí a gente tira um pouco o foco da missão. É, mas tem duas missões ali. Então vamos falar sobre sua mãe. Vamos fazer o seguinte. Eita, porra. Eita, falou da mãe e não deixaram. Caraca. Caraca. O que você deseja de mim? Se você puder. Você pode ensinar outros a serem metamorfos? Eu não posso te ensinar, não. Mas qualquer outro mage que gostaram de aprender, sim, eu poderia fazer isso. Encontre quem você deseja o meu caminho e eu lhe ensinar o que eu posso no campo. Ainda que eles possam a vontade de fazer o que eu posso fazer. O que você deseja de mim? Se você puder. Você já foi caçada pelo Chantry? Você é muito bonita por perguntar tantas perguntas. Fico feliz que pense assim. E você é atraente quando é vazio. Acresiva. Se você realmente não teve problemas com eles, sinto pena pelos templários. Você realmente matou todos eles? Você não se arrepende de machucar aqueles homens? O que é exatamente uma aposta? Você ainda acha que aquilo foi engraçado? Eles tiveram o que mereceram. Talvez eles fizeram. Mas ainda não me abrigo de fazer o que eles creem que é necessário. A Chantria vê que qualquer magia não se levou no Círculo dos Magi como apostates. E apostates podem ser Malificaram. Os magias malvores que resorçam à magia de sangue e se tornarem demonios. Caraca. Isso pode até ser verdade. Mas ainda, aqueles de nós que preferem a liberdade não veem razão para se submeter. Responsabilidade para quem exatamente? Eu vou te mostrar que vivemos no meio de uma círculo remoto. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Eu não gostei não da resposta ai, carai. Que bosta, velho. O que você deseja de mim? Nós não somos conhecimentos, então privacidade não é uma opção. É a sua pergunta agora. Prega o que você deseja. Deixa para lá. Deixa para lá. A descrição do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal para sempre ficar atento quando sair vídeo novo no canal. Então por hoje é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!